Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha de um finalizador pra vocês que eu estou real apaixonada que é o óleo de figo da índia da T-Hell Profissional, que é esse daqui, gente eu estou usando há uma semana ele tá por aqui, olha, rende horrores e o meu cabelo está maravilhoso e vocês encontram ele na loja parceira aqui do canal Mukirana Beauty, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês com cupom de desconto, tudo direitinho, tá bom? Se vocês quiserem adquirir esse produtinho aqui é muito bom, eu precisava vir aqui falar dele pra vocês, dar essa diquinha pra vocês porque realmente eu vi a diferença no meu cabelo, então valeu a pena pra mim e eu espero ajudar alguém, tá bom? eu espero ajudar vocês, deixa aquele likezinho aqui pra mim e se inscreve aqui no canal, tá bom? se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve, deixa seu likezinho, agora vem comigo esse óleo de figo da índia é um reparador pra você aplicar nos cabelos logo após que você finalizou o seu cabelo ele é maravilhoso pra combater o ressecamento, a porosidade, o frizz, eu sou a dona do frizz e eu tô usando esse produto aqui e tá me ajudando bastante ele tem vitaminas, vitamina E, ele tem ação antioxidante, ele é maravilhoso tem o ômega 3, ômega 6, tem proteção UV então você pode aplicar e sair no sol sem nenhum problema que ele vai proteger os seus cabelos ele é muito bom, gente, e ele rende bastante ele é bem denso, olha ele é bem grossinho, muito cheiroso tem um cheirinho cítrico, um cheirinho gostoso eu não sei se é o cheiro do figo, porque eu nunca comi figo nem cheirei figo, então eu não sei dizer mas o cheiro dele é delicioso tá na minha mão, porque eu apliquei um pouquinho quase agora, eu apliquei um pouquinho ontem porque eu lavei o meu cabelo ontem, gente sim, acreditem eu lavei o meu cabelo ontem esse resultado aqui é de ontem eu hidratei o meu cabelo normalmente depois que eu sequei o meu cabelo eu até fiz, ó, uma chapinha aqui, olha coloquei as pontinhas pra dentro pra poder mudar um pouquinho depois eu vim e apliquei uma gotinha nas mãos esquentei e apliquei assim no meu cabelo passei assim no meu cabelo pra poder diminuir o frizz que eu tô cheia de frizz porque o meu cabelo é muito fininho e eu tô cheia de cabelinhos novos aqui então eles ficam rebeldes assim pra cima o meu cabelo tá muito bom depois que eu comecei a usar esse produto aqui tem uma semana que eu tô usando e tá combatendo o ressecamento das minhas pontas porque eu hidratei o meu cabelo foi essa semana, umas duas vezes e o meu cabelo, depois que secou ficou bem ressecado então eu comecei a usar esse produtinho aqui e o meu cabelo ficou muito bom então eu senti que ele ajudou bastante porque o meu cabelo é bem poroso e ele ajudou, olha, o meu cabelo tá bem seladinho só que ele é um produto que você não pode exagerar porque senão vai pesar é um olhinho, né então você não pode exagerar uma gotinha é o suficiente pra você aplicar no cabelo todo principalmente se você tiver pouquinho cabelo não tem necessidade de você colocar muito não exagere senão vai pesar no seu cabelo ele é liberado low pool não contém proibidos serve para todos os tipos de cabelo se você é alisada, cacheada você pode usar que ele é maravilhoso você vai gostar pode confiar porque olha esse cabelo gente, ele é muito bom eu vou aplicar um pouquinho aqui pra vocês verem olha, uma gotinha olha, basta uma gotinha ele é bem denso e você esquenta assim você aplica eu vou aplicar só um pouquinho aqui porque eu já apliquei porque senão vai pesar no meu cabelo gente, ele é muito cheiroso dá vontade até de usar como hidratante de tão cheiroso que ele é e deixa o cabelo bem bonito olha, o cabelo fica muito brilhoso e ajuda bastante a combater os frizz né, o cabelo fica bem bonito então eu estou completamente apaixonada por esse finalizador aqui é claro que ele está aprovado por mim porque é um produto muito bom eu vou deixar a composição dele aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês tudo direitinho a loja se vocês quiserem estar adquirindo tá bom eu vou deixar aqui abaixo vou deixar o cupom de desconto tudo bonitinho pra vocês eu espero muito ter ajudado vocês com essa diquinha deixa aquele likezinho aqui pra mim se inscreve no canal um grande beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau